O que está no ar pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenar, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenar, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito útil para você. E o tema de hoje é a parábola do semeador. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo o que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas. Tipo, fulana que deveria agir assim. Ah, fulana teria que agir assim. Não, 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 não. Esqueça outras pessoas. Tudo o que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo o que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. Veja que importantes ensinamentos de Jesus encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 13, nos versículos 1 a 23. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou de muitas coisas por parábolas, dizendo, Eis que o semeador saiu a semear. E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a cem, outro a sessenta, e outro a trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, Por que lhes fala por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes, Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, cedará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhes será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, Porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, E ouviram de mau grado com seus ouvidos, E fecharam seus olhos, Para que não vejam com os olhos, E ouçam com os ouvidos, E compreendam com o coração, E se convertam, e eu os cure. Mas, bem-aventurados os vossos olhos, Porque veem, E os vossos ouvidos, Porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos Desejaram ver o que vós vedes, E não ouviram. E ouvir o que vós ouvis, E não o ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, E não a entendendo, Vem o maligno, E arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais, É o que ouve a palavra, E logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, Antes é de pouca duração, E chegada a angústia e a perseguição, Por causa da palavra, Logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos, É o que ouve a palavra, Mas os cuidados deste mundo, E a sedução das riquezas, Sufocam a palavra, E fiquem frutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, É o que ouve e compreende a palavra, E dá fruto, E um produz cem, Outro sessenta, E outro trinta. Parábola é uma narrativa, Que utiliza comparações, Para transmitir conhecimentos, De forma indireta, Levando o ouvinte a refletir, Sobre aquilo que escuta, E conhecendo as duas partes, Comparadas entre si, Este ouvinte tem então, Uma visão bastante clara, Das ideias recebidas, Nos versículos iniciais, Quando Jesus apresenta, A parábola do semeador, O significado fica oculto para os ouvintes, Porque eles não sabem, A que Jesus está comparando as sementes, E os discípulos perguntam a Jesus, Por que ele ensina por parábolas, E ele explica que propositalmente, O significado ficará oculto para muitos, Porque os que tem coração endurecido, Ouvem de mau grado, Os ensinamentos, E fecham os seus olhos, Há pessoas que ouvem os ensinamentos bíblicos, E já tem de antemão um coração duro, Não querem nem saber o que será dito, E se por qualquer razão, Ficarem escutando, Não desejam aprender nada do que ouvem, Porque desejam continuar, Em sua rotina de erros e maldades, Acreditando usufruir vantagens e prazeres, A partir das coisas erradas, Que vivem fazendo, E por não quererem abandonar, Sua vida dissoluta, Por não quererem abandonar, Seu modo de vida errado, Por não quererem abandonar, Suas práticas que lhes beneficiam, Em prejuízo de outras pessoas, Por não quererem serem pessoas retas, Que estudam e trabalham honestamente, Por quererem viver, Através de meios de vida, Desonestos, Todos estes que tem coração, Endurecido para obedecer, A palavra de Deus, Ao ouvir a palavra de Deus, Fecham os seus olhos, Fecham os seus olhos para não verem, E assim, Não enxergam o sentido do ensinamento, Ouvem de mal grado, E assim, Não compreendem o significado do ensinamento, E pelo seu coração endurecido, Não compreendem com o coração, O ensinamento da palavra de Deus, E isto impede que se convertam, E que Jesus os cure, Jesus explica que, Aquele que tem um coração bom, E deseja aprender, Mais Deus lhe ensinará, Ele acrescentará, Mas aquele que endurece o seu coração, Fecha os seus olhos, E ouve de mal grado, O pouco conhecimento que tem, Lhe será tirado, Porque por sua própria vontade, Rejeita o bem, Quem rejeita os ensinamentos de Deus, Afundará cada vez mais, Em seu poço de ilusões, E os seus sofrimentos nesta vida, Aumentarão sempre cada vez mais, Porque nada existe, Fora das leis de Deus, Veja novamente, Os versículos em que Jesus, Relata tudo isto, No evangelho de Mateus 13, Nos versículos 10 a 17, E acercando-se dele os discípulos, Disseram-lhe, Por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo, Disse-lhes, Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, Mas a eles não lhes é dado, Porque aquele que tem, Sedará e terá em abundância, Mas aquele que não tem, Até aquilo que tem, Lhe será tirado, Por isso lhes falo por parábolas, Porque eles, Vendo, Não veem, E ouvindo, Não ouvem, Nem compreendem, E neles se cumpre a profecia de Isaías, Que diz, Ouvindo, Ouvireis, Mas não compreendereis, E vendo, Vereis, Mas não percebereis, Porque o coração deste povo está endurecido, E ouviram de mal grado com seus ouvidos, E fecharam os seus olhos, Para que não vejam com os olhos, E ouçam com os ouvidos, E compreendam com o coração, E se convertam, E eu os cure, Mas, Bem-aventurados os vossos olhos, Porque veem, E os vossos ouvidos, Porque ouvem, Porque em verdade vos digo, Que muitos profetas e justos, Desejaram ver o que vós vedes, E não ouviram, E ouviram o que vós ouvis, E não o ouviram, Estes ensinamentos de Jesus, Mostram o interior das pessoas, O que elas guardam em seu coração, E lhes comanda seus pensamentos e atitudes, Há pessoas que realmente se fecham ao conhecimento do céu, Há pessoas que quando veem, Ou ouvem alguém falando de Deus e de Jesus, Imediatamente se afastam, Trocam de rádio, Trocam de canal, Trocam de vídeo, Etc, Se por acaso ouvem a palavra de Deus, Porque alguém que lhes acompanha deseja ouvir, Começam a criticar injustamente tudo o que ouvem, Começam a colocar defeitos que não existem, Em tudo o que ouvem, Começam a desmotivar quem os acompanha, A fazer igual a eles, Desejando que aquele que quer escutar a palavra de Deus, Também feche os seus ouvidos, No fundo e na verdade, Eles sabem que a palavra de Deus é correta, Mas não desejam abrir mão, Dos prazeres errados a que se entregam, Assim, quando ouvem a palavra de Deus, Numa eventualidade, Mantenham o seu coração duro, Fecham os seus olhos para não verem, E ouvem de mal grado. Perceba que Jesus, Não obriga ninguém a aceitar a justiça e o bem, Jesus apenas apresenta e ensina as leis de Deus, Mas cabe a cada um, Decidir por si mesmo, Passar a obedecer as leis de Deus, E tornar-se então uma pessoa de caráter, Uma pessoa justa, Uma pessoa que não mais prejudica ninguém, E que passa a respeitar e amar o seu próximo, Mas, pelo contrário, Se alguém por sua própria vontade, Deseja trilhar e permanecer nos caminhos errados de vida, De forma que ouve de mal grado os ensinamentos de Jesus e de Deus, Esta pessoa não se converterá, E não será curada por Jesus, E grande será a sua ruína, De forma que até mesmo o pouco conhecimento que essa pessoa tem, Também lhe será tirado, Porque endureceu o seu coração, Para não compreender os ensinamentos do reino dos céus, E fechou os seus olhos, Para não ver as leis de Deus, De forma oposta, Se alguém por sua própria vontade, Deseja trilhar e permanecer em caminhos corretos de vida, De forma que ouve de bom grado, E aceita os ensinamentos de Jesus e de Deus com bom coração, Ao conhecimento do bem que ele já tem, Lhe será acrescentado ainda mais conhecimento do reino dos céus, De forma que se converterá e será curado por Jesus, Nestes ensinamentos de Jesus, Que mergulham profundamente no modo de proceder do ser humano, Fica claro que cada um decide o seu destino, Através de sua própria vontade, E que o conhecimento do bem, A conversão e a cura que Jesus pode oferecer, Somente poderá ser recebida, Por quem tem bom coração, Por quem ouve de bom grado, Os ensinamentos de Jesus, E por quem, Por sua própria vontade, Abre seus olhos para enxergar com clareza, As leis de Deus, Afim de cumpri-las. Antes de continuar com o tema de hoje, Deixe-o dar dois recadinhos. O primeiro recadinho é para você, Que é um artista famoso, Uma atriz famosa, Um cantor famoso, Uma cantora famosa, Um dono de uma empresa famosa, Enfim, Você aqui é uma celebridade, E gostaria de vir aqui neste programa, Para contar a sua experiência, De renovação pessoal de vida, Através de Jesus e de Deus, Ou vir aqui contar até mesmo, Que recebeu um milagre, Ou uma cura, Por favor, Me solicite através do e-mail, Nilson.a.brenna, Arroba gmail.com, Muito obrigado. E o segundo recadinho é para você, Ouvinte deste programa, Na internet eu tenho um canal de vídeos no Youtube, Chamado Nilson Brenna, Onde você pode assistir todas as minhas palestras, E meus programas aqui da Rádio Mundial, Falando sobre Jesus, E a Bíblia Sagrada, Já tenho 40 vídeos no Youtube, E você pode assistir todos eles grátis, No seu celular, No seu tablet, No seu computador, Ou na sua televisão, Do tipo Smart TV, Este programa que você está ouvindo hoje, Será publicado em meu canal do Youtube, Nilson Brenna, Dentro de alguns dias, Assista todos os meus vídeos sobre Jesus, E a Bíblia Sagrada grátis, Quantas vezes quiser, 24 horas por dia, Meu canal do Youtube, Chama-se Nilson Brenna, Muito obrigado. Retornando ao tema de hoje, Vamos conhecer o significado, Da parábola do semeador, Que Jesus nos explica, Na Bíblia Sagrada, No Evangelho de Mateus 13, Nos versículos 18 a 23, Escutai, Vós, Pois, A parábola do semeador, Ouvindo alguém a palavra do reino, E não a entendendo, Vem o maligno, E arrebata o que foi semeado no seu coração, Este é o que foi semeado ao pé do caminho, O que foi semeado em pedregais, É o que ouve a palavra, E logo a recebe com alegria, Mas, Não tem raiz em si mesmo, Antes, É de pouca duração, E, Chegar da angústia e a perseguição, Por causa da palavra, Logo se ofende, E o que foi semeado em trespinhos, É o que ouve a palavra, Mas, Os cuidados deste mundo, E a sedução das riquezas, Sufocam a palavra, E fica em frutífera, Mas, O que foi semeado em boa terra, É o que ouve e compreende a palavra, E dá fruto, E um produz cem, Outro sessenta, E outro trinta, Na parábola, A palavra de Deus, Apresentada às pessoas, É comparada a sementes, Jogadas por um semeador, Jesus explica, O que acontece, Quando a palavra de Deus, É dada aos diferentes tipos de pessoas, No primeiro caso, Jesus faz uma comparação, Da palavra de Deus, Lançada, Entre um determinado tipo de homens, Com as sementes, Que são jogadas, E não chegam nem a brotar, Porque estas sementes, São antes comidas pelas aves, A explicação deste caso, É de que há pessoas, Que não entendem, Os ensinamentos, Acerca do bem, Isto ocorrendo, Porque endurecem, O seu coração, Fecham os seus olhos, Para não verem, E ouvem, De mal grado, A palavra de Deus, Estas pessoas, Estão presas, Às coisas erradas, Que vivem fazendo, E não desejam, Abandonar, Seus meios de vida errados, E assim, Não tem boa vontade, De ouvir, E aprender, Os conhecimentos, Que as libertariam, Para este tipo de pessoas, Vem o maligno, Ele estira o conhecimento, Que foi semeado, Em seu coração, E estas pessoas, Continuam presas, Em sua vida, De transgressões, Às leis de Deus, No segundo caso, Jesus faz a comparação, Da palavra de Deus, Lançada, Num determinado, Tipo de, De homens, Com as sementes, Jogadas, Que caem, Entre pedras, Em local, Com pouca terra, De forma, Que as sementes, Até chegam a brotar, Mas não conseguem, Criar raízes, E então, São queimadas, Pelo sol, E secam, A explicação deste caso, É de que há pessoas, Que se alegram, Com a palavra de Deus, Mas, Ao tentar viver, Obedecendo, Os ensinamentos de Deus, Surgem, Dificuldades, E problemas, Pela oposição, Que a palavra de Deus, Encontra neste mundo, De modo que a pessoa, Sente-se, De modo que então, Que a pessoa, Sente-se, Ofendida, Melindrada, Pelas angústias, E perseguições, Que recaem sobre ela, Que passou a seguir, Os ensinamentos de Deus, E como as plantas, Que não tem raízes, Terminam por abandonar, Os ensinamentos, Da palavra de Deus, Para não mais sofrerem, Os ataques, Dos opositores, Da palavra de Deus, Neste mundo, No terceiro caso, Jesus faz a comparação, Da palavra de Deus, Lançada, Entre um determinado, Tipo de homens, Com as sementes jogadas, Que caem entre os espinhos, De forma que a planta, Que ali nasce, Terá seu crescimento impedido, Porque os espinhos, A sua volta, Crescerão, E lhe mitigarão, A explicação deste caso, É de que há pessoas, Que se apegam, Às coisas materiais, Deste mundo, A tal ponto, Que preferem rejeitar, A palavra de Deus, Para poder ficar, Com estas coisas materiais, Os bens materiais, Deste mundo, Exercem grande atração, Para muitas pessoas, E a posição social, O poder, E o luxo, Que a riqueza confere, A seus possuidores, Seduzem com fascínio, De modo que muitos, Se permitem um apego, Às riquezas deste mundo, Tentando usufruir delas, Um prazer que, Na verdade, Nunca lhe satisfaz a alma, De forma que as riquezas, E os cuidados, Com as coisas deste mundo, Ocasionam-lhes assim, Que terminem por rejeitar, A palavra de Deus, Para que possam viver, O falso prazer, De seu apego, Aos vazios bens materiais, Deste mundo, É muito difícil, Para uma pessoa rica, Se desapegar, De sua riqueza, E optar, Pela palavra de Deus, De forma que, Os cuidados, Das coisas deste mundo, E a sedução da riqueza, São os espinhos, Que tornam para muitos, Infrutífera, A palavra de Deus, E no último caso, Jesus faz a comparação, Da palavra de Deus, Lançada, Entre os homens, Com as sementes jogadas, Que caem em boa terra, E cuja planta, Cresce e gera frutos, De forma que, Aquela única semente, Gerará muitas outras sementes, A explicação deste caso, É de que, Há pessoas, Que têm um bom coração, Ouvem de bom grado, A palavra de Deus, E abrem os seus olhos, Para enxergarem as leis de Deus, E cumpri-las, Executando as leis de Deus, Com muito amor no coração, Optando por nunca prejudicar, O seu próximo, Decidindo viver, Respeitando e amando, O seu semelhante, De forma que se permitem, Compreender com o coração, As benéficas leis de Deus, Há pessoas, Que não se importam, Com a angústia, E a perseguição, Que terão por serem justas, Honestas, Direitas, Corretas, Honradas, Éticas, Amorosas, Pacíficas, Enfim, Não se incomodarão, Com os sofrimentos, Que surgirão, Neste atrasado planeta, Porque decidiram, Obedecer, As leis de Deus, Há pessoas, Que não se apegam, Aos bens materiais, Deste mundo, Não se deixam seduzir, Pelas riquezas, Posição social, E poder, E o luxo, Oferecidos, Neste mundo material, De modo, Que não permitem, Que a sedução, Das riquezas, E das coisas, Deste mundo, Lhes sejam preferíveis, A obediência, As leis de Deus, Pois, Preferem antes, Se apegar, A justiça, Das leis de Deus, Optando, Por nada a fazer, Que prejudique, O seu próximo, E vivendo, Respeitando, E amando, O seu semelhante, Nestas pessoas, A palavra de Deus, Frutificou, E elas terão, A vida eterna, No reino dos céus, Já, Para quem não acolher, A palavra de Deus, Para quem rejeitar, O bem, Para quem não se arrepender, Virá o tormento eterno, Veja o ensinamento de Jesus, No evangelho de Mateus 25, Versículo 46, E irão estes, Para o tormento eterno, Mas os justos, Para a vida eterna, Vou repetir, Preste atenção, É Jesus nos ensinando, E irão estes, Para o tormento eterno, Mas os justos, Para a vida eterna, Fora dos ensinamentos de Jesus, Não existe nada, É tudo ilusão, Fora da obediência, As leis de Deus, Não existe nada, É tudo ilusão, Fora da palavra de Deus, Só há ruína, Já a palavra de Deus, É paz, É harmonia, É saúde, É felicidade, É prosperidade, É vida, Não perca mais, O teu tempo, Fazendo coisas erradas, Os prazeres mundanos, Que buscas, Fazendo você viver, Uma loucura, Uma loucura ilusória, Dentro de um castelo de cartas, Que vai ruir, A qualquer momento, Não feche, Não feche a tua visão, Ao reino dos céus, Não endureça, O teu coração, Na presença, Da palavra de Deus, É muito mais lindo, Digno e amável, Ter um bom coração, E amolecendo, Receber com alegria, A doce palavra de Deus, Que vem para te salvar, Não perca, Uma só palavra, Dos ensinamentos, Que Deus te traz, Porque eles são, Para a tua salvação, Ouça tudo, Com muito carinho e amor, Porque é lindo agir assim, E você será o maior beneficiado, Ao receber a palavra de Deus, E, Ao colocar em prática, Os mandamentos de Deus, Não fiques ofendido, Ou melindrado, Com a angústia, E a perseguição, Que os opositores, Da palavra de Deus, Te causarão, Porque grande, É a recompensa no céu, Para aqueles, Que sofrem perseguição, Por causa, Da justiça de Deus, Apesar de toda oposição, Seja firme e forte, E mantenha-se fiel, Aos mandamentos de Deus, E não tentes formar riquezas, Não te apegues, Aos bens materiais, Deste mundo, Pois eles impedirão, Que a palavra de Deus, Frutifique em você, Nada há de mal, Em você ter os bens, Que precisa para viver, Provisione com prudência, O que necessitas, Para criar os teus filhos, E para te amparar, Em tua velhice, Mas, De forma alguma, Se apegue, Aos bens materiais, Deste mundo, Não acumule riquezas, Que você nunca vai utilizar, E cujos valores, Fazem falta, Aos pobres, E necessitados, Bem como, Todo dinheiro, Inutilmente acumulado, Também, Também representa, Uma parcela da natureza, Que foi devastada, Neste mundo, Onde agonizam, Todos os ecossistemas, Que dão suporte, A todos os seres vivos, Do planeta, Nestes, Incluso, O próprio homem, Que tem então, A sua existência, Ameaçada, Seja uma pessoa, Humilde, Seja uma pessoa, De caráter, Seja uma pessoa, Reta, Seja uma pessoa, Justa, Seja uma pessoa, Paciente, Seja uma pessoa, Forte, Seja uma pessoa, Boa, De bom coração, Que ame o seu próximo, E receba com alegria, A palavra de Deus, E obedeça, De coração, Os mandamentos de Deus, Pois isto, Te dará, A vida eterna, No reino dos céus, Estamos próximos, Do final do programa, E eu gostaria, De te lembrar, Que este programa, Reflexões sobre Jesus, Apresentado por mim, Nilson Antônio Brenna, Vai ao ar, Aqui na Rádio Mundial, FM 95,7, Aos domingos, Às 20 horas, Estando em qualquer lugar, Do planeta, Você também poderá, Ouvir este programa, Na internet, Através do site, Da Rádio Mundial, www.radiomundial.com.br Vou encerrar o programa de hoje, Te deixando, Três lindas mensagens, Primeira mensagem, Jesus te ama, Muito mais, Do que podes compreender, É pra você, Preste atenção, Segunda mensagem, Jesus te ama, Muito mais, Do que podes compreender, E a terceira mensagem, Pra você, Preste atenção, Jesus te ama, Muito mais, Do que podes compreender, Eu sou Nilson Antônio Brenna, Muito obrigado, Você, Acabou de ouvir, Pela Mundial, Programa, Reflexões, Sobre Jesus, Com Nilson Antônio Brenna, Para você conhecer, As verdades, Os ensinamentos, E as orientações, De Jesus, Eu sou Nilson Antônio Brenna, Biólogo brasileiro, A produção, E a divulgação, Destes meus vídeos, Apresenta, Um custo monetário, A doação, Que esteja, Ao seu alcance, Será muito importante, Para que, Um número maior, De pessoas, Possa conhecer, Os ensinamentos, De Jesus, E da Bíblia, Através, Destes meus vídeos, Você pode ser um mantenedor, Da produção e divulgação, Destes meus vídeos, Bem como de outras atividades, Que eu realizo, Como palestras grátis, Em diversas instituições, Assim, Você pode ser, Um mantenedor, De todas estas atividades, Depositando, A quantia, Que estiver, Ao seu alcance, Na conta, Que você vê na tela, Se você puder, Depositar, Apenas, Um real, Será muito importante, Para que estes trabalhos, Possam continuar, Assim, Deposite, Qualquer valor, Na conta, A seguir, Em meu nome, Nilson Antônio Brina, Banco do Brasil, Agência, 85253, Traço 1, Conta corrente, 2, 514, Traço 3, Repetindo, Banco do Brasil, Agência, 8525, Traço 1, Conta corrente, 2, 514, Traço 3, E aí, Eu sou Nilson Antônio Brenna, Biólogo brasileiro, Eu profiro palestras grátis, E você pode, Me solicitar, Para proferir, Uma palestra ao vivo, Em sua empresa, Clube, Associação, Sindicato, Uma palestra grátis, Em sua escola, Faculdade, Universidade, Hotel, Hospital, Emissora de rádio, Emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras grátis, sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, Chuva ácida e os seus efeitos, Efeito estufa, Aquecimento da terra e mudanças climáticas, Como parar de fumar, Palestra grátis, Doenças sexualmente transmissíveis, Saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher, Entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet, Ou, se desejar, Sugerir um novo tema, E eu verificarei a possibilidade, De criar uma palestra, Sobre o assunto que você necessita, Caso deseje uma palestra grátis, Por favor, Envie um e-mail para, Nilson.a.brenna.gmail.com, Informando, Primeiro, O nome da instituição, Segundo, O endereço onde a palestra será proferida, Terceiro, A quantidade de espectadores, Que assistirão a palestra, E quarto, O tema desejado, Será um prazer muito grande, Poder proferir, A palestra que você necessita, Para o grupo de pessoas, Que você deseja, Aguardo o seu e-mail, Muito obrigado, Eu sou Nilson Antônio Brenna, Biólogo brasileiro, Sou autor de livros, E alguns de meus livros, Estão grátis, Em formato PDF, No meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro, Nem perder tempo de forma alguma, Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br, E clicar na imagem do livro escolhido, Para fazer o download da obra, Em formato PDF, E ler o livro completo, Em seu smartphone, Tablet, Computador, Etc. Acesse agora mesmo, www.nilsonantoniobrena.com.br, Meus livros, Em formato eletrônico e-book, Para você ler, No seu smartphone, Tablet, Computador, Etc. Também estão à venda, Nas melhores livrarias, Como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Cobo, Amazon e outras, Por um preço muito pequeno. Acesse agora mesmo, O site da livraria, E procure por meu nome, Nilson Antônio Brenna, E você encontrará, Meus e-books, Por um preço excelente. Eu, Nilson Antônio Brenna, Biólogo brasileiro, Sou autor do livro, Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas, Para a sua cura, Onde apresento, 72 sugestões, De pesquisas científicas, A serem desenvolvidas, Em laboratório, Para se encontrar, A cura do câncer, É um livro, Destinado a médicos, Biólogos, Químicos, Etc. Enfim, A todo cientista, Que esteja trabalhando, Para encontrar, A cura do câncer, E que tenha, Um laboratório, A sua mão, Para desenvolver, As pesquisas, Sugeridas na obra. Na última sugestão do livro, Eu apresento, Uma possibilidade, Muito promissora, De cura, Com o uso do limão, Ou com o ato, De perdoar, Onde eu teria, Um possível resultado, Positivo, Mas, Que não apresenta ainda, Nenhuma comprovação, Científica, E precisa, De estudo e pesquisa, Para verificação, Este livro, Já está, Na quinta edição, Revista, E ampliada. Eu, Nilson Antônio Brena, Sou autor do livro, Como parar de fumar, Dois métodos, Para abandonar o cigarro, Onde apresento, Dois métodos, Sistematizados, Para o abandono, Do cigarro, Nesta obra, Também falo, Da ajuda, Que a brócolis, Pode oferecer, Recuperando, O pulmão do fumante, Apresentando, Estudos científicos, Que comprovam, Que a brócolis, Pode reverter, O forte estresse, Oxidativo, Dos pulmões, Lesados, Atuando, De maneira, Surpreendente, Na reversão, Da oxidação pulmonar, Onde, Os corticoides, Não obtém, Uma boa resposta, Ou seja, A brócolis, Parece, Revelar-se, Como, Uma possível, Solução, Para, A DPOC, Doença pulmonar, Obstrutiva crônica, Mais conhecida, Como enfisema, Que é a doença do fumante, Para a qual, A medicina atual, Ainda não dispõe de cura, E os tratamentos existentes, São bastante insuficientes, Até mesmo, Para aliviar os sintomas, Este livro, Já está, Na quinta edição, Revista e Ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, Sou autor do livro, A chuva ácida, E os seus efeitos, Sobre as florestas, Através desta obra, Você conhecerá, Os fundamentos, Da química de ácidos, E bases, Entenderá, Como a chuva ácida, Se forma, E conhecerá, Seus malefícios, A floresta, Este livro, Também fala, Dos males da chuva ácida, A saúde humana, A obra, Trata ainda, Do grave problema, Do efeito estufa, Aquecimento da terra, E mudanças climáticas, Este livro, Está em sua segunda edição, Revista e Ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, Sou autor do livro, A Santíssima Trindade, E a Astrologia, Este livro, Traz explicações, Sobre a Santíssima Trindade, Buscando, A compreensão, Do significado, Do pai, Do filho, E do Espírito Santo, A obra fala, De uma possível relação, Da astrologia, Com a Santíssima Trindade, É apresentada, A relação, De cada um, Dos doze signos, Astrológicos, Com seu respectivo, Aspecto, Da Santíssima Trindade, O livro, Oferece, Valiosos conhecimentos, Necessários, A formação, Do caráter, Eu, Nilson Antônio Brenna, Biólogo brasileiro, Estou presente, Nas redes sociais, Como Facebook, Youtube, E outras, Onde apresento, Palestras completas, Em vídeos, Fazendo reflexões, Sobre, Os ensinamentos, De Jesus, E passagens, Da Bíblia, Palestras, Sobre saúde, E qualidade, De vida, Educação, E meio ambiente, Palestras, Sobre, Sistema operacional, Linux, E muitos, Outros temas, Inscreva-se, Nas minhas, Redes sociais, Muito obrigado, Coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular, Visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br Barra celular ponto html Sem precisar preencher cadastro, Sem perder tempo, Apenas tocando, No papel de parede desejado, Salvando a imagem no seu celular, E a definindo como papel de parede, Acesse agora mesmo, www.nilsonantoniobrena.com.br Barra celular ponto html E coloque grátis em seu celular, Um lindo papel de parede, Preparado por mim, Nilson Antônio Brena, Lindos e grátis, www.nilsonantoniobrena.com.br Barra celular ponto html Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube. Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o YouTube. Se você gostou do vídeo, você pode curti-lo. E, se desejar, você pode compartilhar este vídeo através do Google+, Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger e Hangouts. Você também pode compartilhar este vídeo por e-mail, através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem. Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna. Mais uma vez, meu muito obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.